Olá, meus amigos, muito bom dia, que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo venha iluminar os seus olhos para você ver o invisível e crer no impossível, porque esta é a vontade de Deus para a sua vida. Veja só, muita gente está vivendo numa verdadeira agonia, terror, terror de morte, todo mundo está com medo de pegar coronavírus e morrer, porque os grandes estão morrendo de coronavírus, não é verdade? As celebridades estão morrendo de coronavírus, não é verdade? Pois bem, você quer se salvar e eu tenho o segredo para isso, aliás, eu não, a palavra de Deus tem a resposta para salvar a todos os que querem ser salvos dessa pandemia, dessa maldição, dessa mortandade que assola ao meio-dia. Olha só, o texto sagrado fala do anjo que visitou José, o anjo visitou José, que estava de partida para deixar Maria, a sua noiva, ele estava desposado de Maria, mas não casado e vivendo juntos, porque antigamente era costume as pessoas se comprometerem com o noivado, hoje é noivado, a gente chama de noivado. Então, quando se ficava noivo, então eles, os noivos, estavam já comprometidos, é como se estivessem casados, só não podiam ter relações sexuais conjugais, porque ainda não havia sido selado o casamento. Então, José ficou sabendo que Maria estava grávida. Poxa, ela é minha prometida, como é que ela vai fazer isso e me trair com outro homem? Foi então que o anjo apareceu para ela, melhor dizendo, para ele e disse assim, disse as seguintes palavras, José, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, é do Espírito Santo, o que nela está gerado é de Deus, é do Espírito Santo, e ela dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, você quer se salva, salvo da miséria, o nome é Jesus. Você quer ser salvo da coronavírus, o nome é Jesus, invoque o nome do Senhor Jesus. Você quer ser salvo da vida infernal que você tem vivido, o nome de você invocar ou para você invocar é Jesus, invoque o nome de Jesus, Jesus é o nome de Deus e o diabo, o inferno treme quando ouve o nome do Senhor Jesus Cristo. E quando você usa dessa arma, que é o nome do Senhor Jesus contra o mal, então você está resistindo o mal e está, obviamente, tomando posse dos seus direitos pela fé, exclusivamente no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus salvará o seu povo dos seus pecados. Você sabe que não há como a medicina, a ciência, a tecnologia, o mundo inteiro está trabalhando para encontrar uma vacina para neutralizar o coronavírus, mas até hoje ninguém encontrou nada. Pois bem, o pior coronavírus é o corona da alma. O coronavírus é o vírus que atinge a alma e que faz as pessoas morrerem e sofrerem eternamente no inferno. Esse é que é o pior vírus, porque é o vírus do pecado, que vem de Adão e Eva desde os primórdios da humanidade e vem consumindo e levando muita gente para o inferno sem termos mais chance de serem salvos. Porque o coronavírus que atinge a alma, que é o pecado, é o pecado, não há nada que possa curá-lo, nada que possa salvá-lo, a não ser o sangue do Senhor Jesus, quando a pessoa invoca o seu santíssimo nome, o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meu amigo, não é João, não é Pedro, não é Maria, não é Isabel, não é ninguém. O único nome pelo qual importa ou é capaz de salvá-la, salvá-lo de toda pandemia deste mundo e, melhor, salvá-la do inferno, é o nome do Senhor Jesus. Portanto, quando você o invoca com sinceridade, ó Jesus, eu não mereço nada, eu sou um pecador, eu tenho feito coisas erradas, mas eu te invoco, eu te invoco em nome do Senhor Jesus Cristo. Me ajuda, me salva. Onde quer que você fizer essa oração, no banheiro, em casa, no trabalho, na rua, qualquer que seja a situação, se você estiver perdendo o fôlego da vida, invoque o nome do Senhor Jesus e ele vai te salvar. Imediatamente você vai ser liberto, mas você tem que invocá-lo, o nome de Jesus. Você pode ver, por exemplo, quantas vezes você invocou uma entidade, um guia, um santo, uma santinha, quantas vezes você venerou uma entidade e a sua vida não melhorou nada, absolutamente nada. Quantas vezes você frequentou uma religião, uma determinada denominação, mas você não se entregou ao nome do Senhor Jesus Cristo. Você apenas falou o nome dele, mas não o invocou com sinceridade. não se entregou, não se rendeu, não se humilhou, não se entregou, não dedicou a sua fé a ele. Então, não há salvação. Mas, quando a pessoa verdadeiramente invoca o nome do Senhor Jesus, é como um mágico. Sabe aquela historinha de criança, que a criança lá esfregou a lâmpada maravilhosa na roupa e apareceu um mágico e mandou pedir o que ela quisesse? Pois bem, quando você invoca o nome do Senhor Jesus Cristo, é exatamente isso. Na hora, os anjos dizem amém e o nome do Senhor Jesus faz acontecer a salvação da sua vida, sobretudo da sua alma, dos seus pecados. Você que diz, eu não mereço, é verdade, você não merece nada, mas quando você invoca o nome de Jesus, a sua fé no nome do Senhor Jesus faz possível que os seus pecados sejam lavados e você não tenha nada de culpa dentro de si mais. Que Deus abençoe a você, a sua vida, a sua família e não se esqueça o nome de Jesus. A palavra de Deus está bem clara, que diz assim, ela dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Se você quer ser salvo, o nome do Senhor Jesus, de graça, mas tem que usar a fé, você tem que entregar a sua vida. Deus abençoe e até logo mais ao meio-dia. Até lá.